E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Ray-Bon Switch. Na verdade esse é o... Por cima, ó, ele dá um empurrinho, um empurrinho, um empurrinho, se joga lá dentro. Beleza, ó, ele já... Beleza, peguei o cara de costas, ó, você nem percebeu de onde eu apareci, entendeu? Vocês viram que eu ganhei essa aqui na estrategia, né? Vamos tirar uma granada de stun lá embaixo. Esse cara nem vira de onde eu cheguei, parceira! Oi, Sani, liguei também, pô, isso mesmo. Já liguei. Vai com calma, vai com calma, vai com calma, vai com calma. Tô aqui. Matou o Hacker, agora vamos ganhar essa porra. Tem quatro por aqui, mano. Derrubou ele. Morreu. Entrei, tô vendo, tô de frente pro babaca aqui, ó. É, é. Ele tá na ligação, ele tá na ligação? Tá na ligação, tá na ligação. Tá na ligação, tá na direita. Tá na direita, tá na direita, tá na esquerda. Ah, é que é? Não, velho. Matou. Boa! Ah, rushou aqui comigo, aqui. Rushou lá do outro lado, lá do... Atrás, atrás, velho. Eu não sei se ele sabe por que tem esse atleta. Boa. Só tirar a cara, se der, só tirar a cara. Tirar a cara seis, seis segundos, cinco segundos. Pulou. Boa! Meu Deus! Boa! Que susto! Nossa, sério, querido. Vamos pra caramba, vamos no lugar aí. Eu achei que era vocês, mano, eu tô bem... Nossa. Vou interrogar, vou interrogar, vou interrogar. Interroguei, interroguei, vai. Boa, bati. Tá aqui, tá aqui. Boa, time. E aí, gente? Calma, 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 tô entrando, tô entrando. Peguei. Vai, filho de uma rapariga. Não sei, tá na portinha aqui, ele morreu, não sei de onde. Aí, dentro desse vestiário, não tem ninguém pra ti. Você vê que tá do lado? Não tem ninguém, não. Não dá pra entrar aí. Mano, eu tô dando objetivo. É, não tá mais dando objetivo, não. Tá só o voo lá dentro. Peguei o Hulk, peguei mais um aqui na porta. Nem que puder, não vai. Não vou deixar você sair vivo, não. Ai, tem mais um, tem mais um aqui comigo no corredor, na torrezinha lá. Eu tô dentro já, mano. Eu vou plantar. Planta aí, planta aí. Eu tô olhando o corredor. Pode plantar, pode plantar. Entrou, entrou, entrou ela, entrou ela. Eu não consegui pegar. Boa. Vou tentar rotacionar, porque senão... Cuidado aí, esquerdo. Cuidado aí, esquerdo. Cuidado aí, esquerdo. Do lado, ele vem da escada. Matei. The Fills tá aqui com um bug no corpo dele. Ó, tá descendo pela escada do fundo lá. Tá lá do barco. Tá morta. Tem mais ou não faz? Peguei um aqui no meio. Peguei um aqui no meio. Peguei comigo, último. Tô subindo pra escada também. Acho que já entrou na... Ah, ainda não me deu a track lançado, velho. Peguei a parte que aconteceu. Não, não. Entrou alguém? Desculpa. Os dois últimos, mano. Não é uma cena. Estão mirados já, só parados. Não dá cara aí, ele. Não dá cara aí. Não entra lá. Matei a Twitch. Matei a Twitch. O The Fills tá com ela ali. O The Fills tá ali. Ele pica na janela do piano aí, viu? Você me promete? Ah, não tô prometendo não. Só disso pra cuidar. Meu vídeo tava lá em cima. Ó, tem um cara lá no Neymar. Dois Neymar. Dois pingados aí. Dois pingados aí. Dois pingados, três e um avançando bomb. Mano, quatro por um charuto, velho. Um avançando pelo meio do bomb. Só que eu não tenho o que eu vou fazer a situação no bomb. Não tem nada. Ele põe o mais. Não tem nada. Você não conhece esse dia. Tu, tu, tu. É, tu, tu. Tá te... Tô troféu. Tique cinco, tique cinco. Tique cinco agachado. Tique cinco agachado. Tique cinco. Tique cinco. Tique cinco agachado. Tique cinco agachado. Lua, uou, que dificil Nossa, cara Ele vai aliviar na escala, mano Acabei de olhar a câmera laser A pixel de toque agora Bora, pega Tem na fonte aqui, galera Tem 2, 2, 2 avançando forte Oace vai dar na cara e na porta Dexado Peguei oace, mano, está ali Tem na fonte na janela também Alguém entrou na minha luz na esquerda Ai! Devei! Devei o do bote! Sai do bombe! Sai do bombe! Sai do bombe! Caralho! Caralho! Minha da mira! Passou para a mureta! Peguei o servidor! Matei o servidor! Olha na mureta tem um! Tem mais não! Olha! O bombe! Segurei hard! Segurei hard! Ai! Está tomando saliana mesmo! Abriu! Mureta e sanduíche! Mureta não! Sanduíche e bomba! Ai! Abriu saliana da mira hard! Abriu lá na bomba! Ah! Mano! Está na fonte velho! Peguei! 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 Repondo carregadores! Nonono! O maluco jogou uma câmera em algum lugar aqui! Eu não achei! Tem mais um aqui comigo! Jogou a câmera? Peguei os dois! Você pegou o cara que joga a câmera? Não! Peguei o... Ah! Peguei! Peguei o Sam Fisher! Peguei! Peguei! Boa caralho! Ele é na frente! Ele é na frente! Na garagem? Tá! Na porta da frente! Do lado direito! Ai! Está trocando com o vídeo! Digimens! Deja! Peguei! Um! 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 Ai, está dentro do banheiro Quebra Nossa, tem um cara na escada amarela, mano Tocou o celular do meu lado ali Um cara acampando amarela Bota, bota essa cabecinha Os caras não colocaram mira Não, os caras já entregaram Tem uma Valk campando na janela na escada amarela Cara, não tem ninguém no bom Tem uma Valk aqui, no ping 1 tem uma Valk campando Ela jogou minha câmera aqui fora Mirar a escada amarela e você pega ela Eu vou plantar Tomei Evil Eye na bunda Tô plantando, dá cober Ai, pati, ficou bem bom Destrói a câmera, Jesus Quase, mãe, fiquei com 8 de vida Inimigo, ele refonda munição Ah, beleza Escada amarela Foi mal, foi mal, foi mal Eu que larguei Cara, foi o meu cover Cara maior, pra eu te... Tô lendo Ai, cara amarela de novo Pera, foi mais um 5k de calha, é isso mesmo? Uns caras exóticos Aço, mano Eu peguei uns 5k nessa rodada, Chachi Confirma? Sim, meus queridos, é real Eu finalmente tenho um charme, um chaveiro, um amuleto no Rainbow Six City São 6 anos, mano, me dedicando a esse jogo, jogando, ele produzindo conteúdo da Cuipe YouTube São centenas de milhões de visualizações, é isso mesmo, não é exagero Com esse drama eu precisei deletar os vídeos, mano E eu sei que no dia que os vídeos de Rainbow Six todos saíram do ar Eu perdi por volta de 100 e cacetadas 150, 160 milhões de visualizações, não é? É insano, é insano Mas finalmente é real E é muito fácil Pra você garantir esse chaveiro, você precisa vincular a sua conta da Ubisoft Com a sua conta da Twitch, tá? Não tem segredo, é isso Ubisoft e Twitch A partir de hoje, dia 30, já pode fazer isso O High Calibre, né? A nova... High Calibre A nova atualização do Rainbow Six Então, você vincula a sua conta Ubisoft com a sua conta da Twitch E você dá um subzão lá no canal Pode ser o Subprime, aquele sub grátis mesmo Que você já vai ganhar o chaveiro Sub, tá? Não é seguir Lembrando que na Twitch o sub é aquele inscrito pago Não é só seguir, né? É o que nem o seguidor daqui, tá bom? Então, cola lá na Twitch Se você tiver alguma dúvida, manda exclamação Amuleto ou exclamação Charme Lá no chat da Twitch Que o bot já vai te mandar o comando Mesmo quando eu não estiver em live E aí você pode ver as instruções de como fazer direitinho Vincula a sua conta Ubisoft com a Twitch Manda um subzão pro Patifão E vem jogar com esse diamante Patife Sim, porque tem vários segredos aí nesse amuleto Se você for desvendando ele Vocês vão ver que tem várias referências aí Talvez diga... Dizem por aí que tem um recruta escondido nessa arte, viu? Vou deixar vocês descobrirem Por causa da regra do recruta Mas é isso, senhoras e senhores Espero que tenham gostado do amuleto Eu tô gravando esse vídeo e ainda não tá disponível Então só vai aparecer a foto dele, a imagem e tudo mais Mas, a partir de amanhã a gente vai tá aí jogando Eu tô jogando um campeonato de COD agora Então eu não sei se eu vou conseguir hoje necessariamente jogar muito Rainbow Six Mas com certeza a partir de amanhã a gente vai ter muito Rainbow Six Que pra todo mundo pegar o chaveiro mais bonito que esse jogo já teve Tá bonito demais, eu queria ser bonito assim É isso, espero que tenham gostado da novidade Eu estou empolgadíssimo Tamo junto, deixa o seu like Se inscreve pra muito mais conteúdo É nóis, um beijo E tchau